E a Stephanie Brito comemorou nesta última quarta-feira, 9 de outubro, o primeiro mês de vida de seu segundo filho, o Vicenzo. Ela que é casada com o Igor e eles também são pais do Henrico. Na legenda das fotos compartilhadas, ela escreveu Comemoramos ontem um mês do nosso pituquinho. Um mês que Henrico oficialmente virou o irmão mais velho. E por isso, todo mês, ele é o responsável por escolher o super-herói da festinha do irmão. E o primeiro, surpreendendo um total de zero pessoas, foi Homem-Aranha. E ele até deu uma passadinha aqui em casa e deu um treinamento intensivo pro seu fã número 1. Duvido você ver a última foto e não se derreter. E aí Música 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 Música